Olá pessoal, eu sou o professor José Luiz, vamos ter que colocar na prática aqui as nossas últimas aulas. Bom, eu estou vendo aqui que nós temos aqui em cima uma resistência, ele está quase chegando nela, aqui o dólar está caindo, o que pode ocorrer aqui agora? Pode ser que ele bata aqui nessa resistência e volte, ou pode ser que ele bata ali e vá para cima. Eu vou colocar uma compra aqui, um pouquinho aqui acima dessa resistência, só para garantir. Poderia comprar agora? Até poderia, mas e se ele começar a cair? Porque aqui é uma resistência, então a tendência é que ele, a possibilidade dele bater e começar a cair é bem grande, né? Notem que eu não fiz aqui nenhuma operação ainda, né? Agora é R$ 9,49. Vamos aguardar um pouquinho para ver o que vai acontecer, sempre de olho aqui no dólar também, né? Dólar caindo, a probabilidade do índice subir é grande. O dólar, ele está vindo em queda aqui, né? Ele pode estar vindo buscar esse fundo aqui, o que pode fazer com que o índice, né? ultrapasse aqui essa barreira. Mas temos que esperar. No caso do dólar aqui, ó, se ele romper aqui, né? Eu acredito aí que, né? Vai dar uma boa derretida. Eu vou arriscar aqui no dólar. Deixa eu ver. Não, não vou arriscar não, por enquanto. Vamos ver o que vai dar. Que aqui embaixo também tem uma resistência, né? Então é complicado, não dá para ficar aí tentando adivinhar. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Começou a cair, ó. Então quem achou aqui que ele ia, né, começar a subir aqui, né, bastante... Ele está dando um susto aí. Com certeza nesse ponto aqui, um monte de gente já comprou achando que ele ia estourar aqui para cima. Aí o que ele faz? Ele começa a cair. Embora o dólar esteja meio querendo cair também ali, ó. A linha que eu coloquei, ó. Está se confirmando aí. É, aqui está no dólar cheio. Não, desculpa, no mini dólar. Olha, ó. Se eu tivesse arriscado fazer uma venda aqui, como eu imaginei, ó. Já teria pegado um lucro. Mas não tem problema. Como eu sempre falo, o mercado sempre dá oportunidade. O que pode ocorrer aqui agora? Pode ser que ele derreta mais ou pode ser que ele volte para cá. Então quem vendeu ali já poderia ter, né, encerrado a posição aqui embaixo. Vamos aguardar. Minha compra ainda está ali esperando, né. Como eu falei, eu acredito que se pegar ali ele vai vai embora para cima, né. Ainda mais agora que o dólar deu essa derretida. Olha lá, ó. Se tivesse feito aquela venda como eu imaginei. Agora eu não entro mais. Agora eu espero. Lembra que eu falei agora há pouco que ele ia buscar esse fundo aqui, ó. Ele é muito, muito técnico, né. Então, se você aprender aí a fazer leitura, você se dá bem. É que eu fui bobão aqui, né. Eu vi o que ia acontecer e não aproveitei. O índice está dando uma seguradinha. Não gosto quando ele segura assim. Porque o tanto que o dólar desceu aqui era para ele ter dado uma estourada já para cima. Opa! Olha lá, ó. Riscou lá perto, ó. Olha lá, ó. Passou. O que eu falei? Uma hora ele ia estourar ali. Estou com um volume só, né. Então está dando aqui um gain baixo. Poderia ter encerrado a posição já na hora que bateu ali em cima, né. Vamos esperar um pouquinho aí para ver o que vai dar. Eu já vou colocar aqui um stop. Aqui nesse fundinho aqui. Ou não, né. Porque o dólar parece que está querendo subir. Então, eu vou deixar o stop aqui um pouquinho acima do preço que eu entrei. Olha lá. Está dando aí um lucro de 14. Mas eu ainda acredito que ele vá subir mais. Olha lá. Chegou a bater 20 já, ó. Eu poderia ter saído quando bateu 20. Porque o dólar está indicando aqui que vai subir. Então, ó. Já vou levar meu stop aqui para cima. Mas se ele voltar, né. Eu vou ganhar pouco. Mas vou ganhar. Melhor do que perder, né. Opa. Olha lá. Vamos subir o stop aqui de novo. Sempre protegendo aí seu dinheiro, né. Olha lá. Pegou meu stop. Ganhei 10 reais. E agora, o que eu faço? Já me desespero e compro de novo? Não. Não. Porque o dólar está subindo aqui, né. Então, isso pode dar uma derrubada aí no índice. E se o dólar resolver subir, né. Olha. Ele bateu aqui nesse fundo. Ele pode querer subir tudo isso de novo, ó. O que vai levar o índice para baixo. Como que eu sei aqui se o dólar reverteu? Eu acredito que se ele passar aqui, ó. Dessa linha. É uma reversão boa, né. Vou dar um pouquinho de zoom aqui. Mas, ó. Ele está querendo retomar a caída aqui, ó. Olha lá. Se eu estivesse em aberto aqui ainda na minha posição, estaria tranquilo. Tem que ter paciência, né. Muita gente já compraria aqui, né. Porque ele parece que vai subir, né. Mas parecer para mim não é o suficiente. Se o dólar romper aqui, ó. É compra no índice. Opa, está querendo. Vamos riscar uma compra aqui. Comprei a mercado, né. Não usei pivô. Não usei... Não usei... Aliás, estou usando tendência aqui, né. Porque ele pegou aqui uma tendência de alta, né. Mas olha o risco aí, ó. O dólar pode agora resolver subir aqui de novo, ó. Olha, eu já estou perdendo 12, ó. Olha aí, o dólar subindo. Acho que já posso deixar um stop aqui, né. Vou deixar um stop aqui embaixo. E esperar. Aqui o dólar nos enganou, né. Com essa descida. Também foi uma descida brusca, né. Foi bobeira minha ter confiado nela. Até o momento que eu estou menos 6, menos 8. Ó, o dólar... Querendo cair de novo. Lembrando que a gente aprendeu pivô, né. Então, ó. Eu acredito aqui, ó. Se ele passar dessa linha... É... Ele vai cair mais um pouco. Mas, ó. O índice já está quase pegando meu stop ali, ó. É que o dólar está meio enganando aqui, né. Opa! Olha aí, ó. Viu, ó. Tive um pouquinho de paciência para esperar. Já... Está... Voltando lá para cima. Não coloquei um stop muito curto. Senão eu já tinha pego, né. Já tinha ficado no loss, né. Ó, o dólar indicando que vai subir. Já levo o meu... O meu stop. Opa! Eu ia tentar colocar ele perto. Não deu. Estou preocupado aqui, ó. Não sei o que o dólar vai fazer. Se ele vai... Querer cair. Se ele cair vai ser ótimo, né. Mas, ó. Ele está querendo subir. Então, eu não vou ficar riscando muito, não. Olha aí. Olha o perigo. Podia ter já... Pegou um lucrinho ali, ó. Vou manter meu stop. Onde ele estava mais ou menos ali. Vamos aguardar. Caso, por algum milagre, ele bata ali de novo. Eu já vou deixar uma venda aqui, ó. Perdi a chance de subir meu stop. Perdi a chance de subir meu stop. Mais uma vez. Deixa ele ficar verdinho ali. Eu já vou subir para não ter perigo. Ah, filho. Ajuda a nós. Ah lá. Ficou verde. Vamos pôr o stop aqui. Pronto. Pegou o stop. Fiquei no 0x0. Não tem problema ficar no 0x0. É... Vamos ver aqui como é que está, ó. Bom. Esse aqui é um gap, né. O índice hoje ele iniciou aqui embaixo. E ele parece que está buscando aqui o gap, né, de ontem, né. Ele sempre faz isso aí também. O dólar ainda está querendo decidir o que vai fazer. Aqui nós temos... Uma indicação aqui para venda, né. Se cruzar essa linha aqui, é venda. E vamos colocar aqui, né, uma indicação de compra. É... A indicação de compra, ela está meio, né... Meio longe, ó. No momento, ele está mais para venda. Está mais perto aqui de venda. Nesse meio aqui agora, ó. Não vou fazer nada. Vou esperar. O dólar dando uma derretidinha ali. Vamos ver aqui o que o dólar está fazendo. Né, ó. Aqui já... Está querendo buscar aquele fundo lá de novo, pelo jeito. Aí você vê o dólar derretendo aqui. Você fala, opa, é hora de comprar o índice, mas... Aí, de repente, o dólar resolve voltar. Aí você fica na mão, né. Quem já opera aí há um tempo... Sabe aí do que eu estou falando. Olha lá, ó. Quem comprou, ó. Ele está indicando aqui que está querendo cair. O dólar vai romper aquela linha ali, né, daquele fundo. Se você estiver operando, né, rompimento, você só vai esperar romper essa linha e essa aqui. Olha lá, ó. Então, para quem opera rompimento, vai ter que esperar cruzar aqui. Olha, eu vou falar uma coisa, hein. Eu acho que... Eu vou colocar um pouquinho mais para baixo aqui, ó. Vou arriscar uma compra nesse ponto aqui, ó. Pegou aqui minha compra. Vamos aguardar um pouquinho, né. Comprei um pouco cedo, ó. Ele rompeu e já voltou. Deveria ter esperado mais, né. Mas é assim mesmo. Agora eu acho que eu vou colocar um stop... Aqui. Lembrando que eu estou aqui com dois contratos, ó. É, eu vou falar uma coisinha. Eu acho que eu vou subir esse stop, hein. Já vou deixar ele... Opa, foi só eu falar, ó. Vamos aguardar mais um pouco. É porque o dólar deu uma... Corrigida aqui. Se o dólar... Começar a cair aqui de novo... Abraço. Se, né. Até lá, a gente espera. Quem dá valor no dinheiro que tem... Já sobe o stop aqui, né. No preço que entrou. Ou um pouquinho acima, né. Para não falar aqui. Não ganhou nada, né. Olha lá, ó. Já estou R$16,00 no lucro. Poderia já finalizar, né. Se eu quisesse. Mas olha lá o que ele fez. Vamos aguardar. Chegou a dar R$30,00 aqui de lucro. Eu quero que o dólar rompa essa linha aqui agora. Olha aí, ó. Ele está me obedecendo. Olha aí. O índice só não pode pegar meu stop ali agora, né. Por quê? Senão eu vou ficar triste. Olha lá. Rompeu ali o dólar. Já jogou o índice lá para cima. Sou bobo, mas nem tanto. Então já vou subir meus top aqui. Já vou subir mais um pouco. Olha aí o lucro. Mais um pouco. Se subir mais... Melhor, né. É porque o dólar agora resolveu querer subir um pouco ali. Então, atrapalhou a subida aqui do índice. Vou deixar o stop ali mesmo, ó. Vai, dólar. Derrete. Então, no momento aqui, eu ganhei aqui R$46,00, né. Mas não finalizei ainda. Opa! Sobe o stop. Sobe o stop. Sobe o stop. Eita, nóis. Aí, pessoal. Quem assistiu a aula aí de rompimento, ó. A gente tá operando na prática aqui. É, pegou. Pô, R$64,00. Poderia parar, né. Poderia já... Encerrar o dia. Dez dias que você tem um lucro desse aqui, já dá R$640,00, né. Já tá muito bom, né. Mas como o dólar tá derretendo aqui, ó. A gente pode querer arriscar uma compra. Eu vou arriscar uma compra aqui nesse... Na alta aqui dessa vela. Ou não, 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 não. Não, porque o dólar não tá com tanta força, não. Não se arrisca, né. Olha lá. Vamos esperar aqui um novo rompimento, né. É... A tendência, no momento, é a tendência de alta. Vamos pegar aqui o topo dessa vela. E vamos pegar aqui. Pegar mais ou menos daqui. Olha. Agora o que eu sei aqui? Lembra o que aconteceu nesse... Quando rompeu essas duas aqui, ó. Aqui é o mesmo caso, ó. Se romper essa aqui pra cima... É... É lucro. Se romper pra baixo, lucro também. Só você esperar, né. É... Se a gente fazer uma média aí de... Opa. Que você vai trabalhar 20 dias, né. E que você ganhe um valor... Vai ter os descontos aqui da corretora, né. É... No momento, eu tô usando aí a modal... Mais, né. Que a corretagem tá bem baixa, né. Tá a zero a corretagem, né. Então, os descontos aí vão ser bem baixos. Então, de uma operação dessa aqui... Eu vou contar aqui que eu vou tirar 60, tá. Então, 20 dias de 60 reais, já dá aí 1.200. Tá? Não é aí uma super grana, mas... Olha quantos minutos eu demorei pra tirar isso aqui. Já deu aí quantos minutos de aula. Não sei. Não sei porque eu fechei aqui. É... Por algum motivo, a linha que eu desenhei ali, sumiu. Eu tinha desenhado uma linha em cima aqui. Não vi o que eu fiz. Mas beleza. Funcionou. A gente viu aqui que o... O rompimento, né. Deu aqui um gain aqui de 64 reais, né. Eu falo que se romper aqui de novo, ó. Abraço, né. Na verdade, olhando o gráfico aqui agora, é compra, né. Porque ele tá em tendência de alta, né. Olha o dólar derretendo, ó. Já, já o índice estoura aqui, ó. Não vou arriscar uma outra operação agora. Porque a aula já ficou meio longa aí, né. Mas... Viram como não é difícil, pessoal. É questão de minutos aí. Olha aí o valor. Né... Óbvio que se eu ficar aqui mais alguns minutos, eu posso dobrar esse valor. O que dobraria aqui também, né. A minha renda aí do mês. Né. Ou seja... Não é difícil. Basta aprender, né. Tudo que você aprende fica fácil, na verdade, né. Então, dedique ao estudo, tá. É o que eu falei aí nos outros vídeos. Não se preocupe em conseguir dinheiro pra entrar nessa área. Não se preocupe com dinheiro. Se preocupe em adquirir conhecimento. Depois que você adquirir conhecimento, aí... Aí você vai se preocupar em conseguir dinheiro pra entrar. Se conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo, melhor ainda, né. Mas o principal é o conhecimento. Vocês viram que com pouco conhecimento que eu tenho, né. Em rompimento. Eu já consegui um lucro, né. Razoável. Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários. Não esqueça de deixar seu like. Se inscreve no canal aí pra tá recebendo aí as notificações, né. Ativa o sininho, né. Pra receber aí as notificações dos novos vídeos. Ó. Só pra finalizar aqui, ó. O dólar tá caindo e o índice tá caindo também. Um dos dois tá mentindo, né. Quem tá mentindo? O dólar vai buscar aqui, ó. Esse fundo aqui. Então o índice já vai disparar. Aí, ó. Tivesse feito uma compra aqui, né. Nessa... Na baixa aqui dessa vela. Já estaria no gain. Então, olha só como você tem que observar bem aqui o mercado, né. O que que o dólar vai buscar? O que que o índice vai buscar, né. Olha lá. Já estaria no lucro. Colocaria o stop aqui perto. E... Estaria de boa, né. Já ia aumentar aqui, né. A minha renda. Mas beleza. É... Vou finalizar por aqui. Porque já estendi muito aí a aula, ok. Então, pessoal. Foca nos estudos, hein. A gente vai ficando por aqui. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.